o seu licenciamento. Golpistas estão se passando por médicos para exigir dinheiro de familiares de pacientes do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Os dados usados no crime teriam vazado de dentro da instituição. As últimas semanas têm sido difíceis para a família da Bruna. No começo de dezembro, a filha Isabelle, de 11 anos, foi diagnosticada com leucemia. Ela está internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A mãe acompanha o tratamento de perto. Na terça-feira passada, recebeu o contato de um suposto médico do hospital que alegava que a pequena precisava de um remédio a ser comprado de forma particular. Perguntei quanto era e, ao mesmo tempo, já fui no grupo da família e falei que as coisas tinham piorado e a gente teria que comprar um remédio para ela. Por pouco, a Bruna não mandou o dinheiro. Na conversa de WhatsApp, o golpista se apresentou como o doutor José Eduardo, responsável pelo plantão do hospital. Ele pede para falar com algum parente de Isabelle. Em seguida, diz que a menina está com o nível dos linfócitos baixo e precisa de polimixina B. Para isso, segundo o suposto médico, seria necessário adquirir o medicamento por fora, pelo valor de R$ 227. O pagamento seria pelo PIX, diretamente para um representante de uma farmacêutica. Inclusive, é divulgado um nome e um CPF. Foi aí que a Bruna desconfiou. E eu achei estranho, né? Eu, não, mas tudo bem, como era troca de plantão, não tinha médico, não tinha enfermeira, ninguém ali por perto, eu levantei e fui na recepção. E aí, na recepção, falei com uma enfermeira que disse que não era verdade essa história. Provavelmente seria um golpe e que alguém teria vazado as informações do hospital. O que chamou a atenção da família é que o golpista sabia o nome da paciente e tinha informações a respeito do estado de saúde dela. Ou seja, teve acesso a dados de dentro do hospital de clínicas. E segundo o que foi passado para a vítima, não é a primeira vez que isso acontece por aqui. Aconteceu com uma mãe também lá na ala da oncologia e ela enviou o dinheiro. Provavelmente não fizeram nada e disse que aconteceu com outro paciente no quinto também. E era o mesmo remédio e o mesmo valor. E o mesmo médico. O mesmo médico. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso já está sendo investigado pela terceira delegacia de polícia da capital. A Bruna também está recebendo apoio jurídico das advogadas Meg e Tayane. Elas enxergam que houve responsabilidade do hospital. Entendemos que há sim uma responsabilidade do hospital enquanto instituição e que deve sim ser reparado esse abalo sofrido, tanto moral quanto emocional a partir de todas as circunstâncias que envolvem a situação que a Bruna tem vivenciado. Procurado, o hospital de clínicas apenas confirmou o caso e disse que a tentativa de golpe já está sendo investigada. Enquanto isso, a Bruna luta pela vida da filha. No hospital, a Isabelle contraiu o Covid-19 e está entubada. A família pede ajuda pelas redes sociais, com os custos. A gente até criou uma vaquinha no Face com os parentes para ajudarem, porque sair de volta é bem difícil, né? A gente está sem trabalho no momento, eu e a avó. E são dois. Tem um menino de três anos também, que é autista. Está todo mundo se revezando para ajudar.